Música Tem que ler roteiro, não é só assistir filme. Tem muita gente que acha que fazer roteiro é ir ao cinema ver filme. É a mesma coisa que querer ser músico e ouvir muita ópera, ouvir muita música clássica, e depois querer compor uma sinfonia. O roteiro tem técnica, tem função, é uma linguagem muito específica, é uma linguagem muito difícil. Segundo o Maki, que é o guru de hoje em dia, já tiveram vários, existem vários, ele não é a única referência, mas ele é uma delas, é talvez a forma mais difícil de literatura, porque ao mesmo tempo é um fim, é um meio para um fim, ele não é um fim em si. Então, entender como é que funciona a dinâmica de um roteiro, não é só uma questão de você entender como é que o roteiro é formatado, da forma como ele é formatado. Tem muitas pessoas que acreditam que, ah, não, aí eu pego a história e boto no formato e aí eu consigo um resultado de um roteiro. Na realidade, o fato da história estar formatada não significa que ela seja um roteiro e nem que ela funcione como um roteiro, porque um roteiro não é um formato, é uma linguagem. E é uma linguagem muito específica, com regras próprias, que são, obviamente, não existem para engessar nada, existem para facilitar a vida, para que a gente possa criar coisas novas, inclusive, quebrando essas regras, ou modificando essas regras, mas compreender essas regras é fundamental. Então, entender primeiro, estudar é fundamental, ter acesso à literatura, que é enorme, não só existe essa literatura em português, existe em várias outras línguas, não só da estrutura básica de roteiro, mas de questões de gênero, construção de personagem, questões de estrutura, variedades de estrutura possíveis que você pode utilizar, quanto mais você conhece essas estruturas melhor, e ler os roteiros. Gosto de determinado gênero, gosto de determinados filmes, gosto de determinados diretores, ou de determinados roteiristas, de televisão, de cinema, de teatro, vou ler os roteiros para ver como os roteiros funcionam. Então, acho que é partir do básico, porque, por incrível que pareça, muita gente da indústria de cinema como um todo, não só roteirismo, mas diretores, produtores, toda a cadeia de cinema não tem o hábito de ler roteiro.